O garfinho, ó. A tampa a senhora não tem, né? Qual o valor desse? E aí, pessoal? Moniquinha maneira, ó. Nunca tinha visto assim com a roupinha, ó. E aí, rapaziada? Pessoal, começando mais um vídeo. Hoje na feirinha diferente aqui em São Vicente, galera, ó. Aqui acho que é Parque Quarentenário, né? Área Continental de São Vicente, ó. Chegando agora, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aí de interessante. Tem um lago aqui, tem uns gansos ali, uns patos aí, ó. Aí a feirinha já tá fritando já o sol aqui. Parece que é mais forte do que lá em São Paulo, galera. Mas é isso aí. Chegamos agora. Já vou pedir pra vocês, se gostam desse tipo de vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal. A gente tem também um grupo de colecionadores. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aí na descrição, ó. Já logo de cara, ó, já vamos ver essa banquinha aqui, galera, ó. É isso aí. É nóis. Aí, pessoal. Aqui tem brinquedo, hein? Maior banquinha que tem aqui que eu vi. Aqui em São Vicente, ó. Olha esse super-homem sem o braço. Essa é a capa também, ó. Aqui tem bastante coisa. O pessoal tá arrumando ainda, ó. Mas eu já vi aqui, ó. Coleção dos 50 anos, ó. 100 anos também, ó. Vamos ver os preços. Sonic. Detonado. Tem uns dinossauros aqui, ó. Max Steel. Aqui tem de... Várias coisas, ó. Cadê o Charlie Brownzinho aqui, ó. Não lembro se esse aqui eu tenho. Eu acho que não. Tem mais pra cá também, ó. Carrinho. A moça tá arrumando ainda. Tem mais miniatura aqui, ó. Tem mais miniatura aqui, ó. Carrinho aqui tem de quilo também, ó. Olha o Circo Mix aqui, ó. São vários. Nossa, essa garrafa aqui é bonita, hein. Pena que tá sem a tampa. A tampa a senhora não tem, né? Não tem. Qual o valor desse? 20 reais. Muito bonita, ó. Aqui foi a melhor banquinha que eu vi até agora, ó. De brinquedo. Tem muito... Muito Hot Wheels, ó. E tem mais ali na frente. Eu vou mostrar pra vocês ali, ó. Aqui ela montou uma prateleira aqui, ó. De McDonald's, ó. Garfinho, ó. Esse garfinho tá sem os... Tá com o pé, pelo menos, né? Mas geralmente perde mesmo essas... A peça ali do rostinho, ó. Tem um Hulkzão aqui, ó. Original também, ó. Olha aí, ó. Esse é o original. Tem um... 100 anos aqui também, ó. Tem muito McDonald's também. Peças de McDonald's. Tem uns Mickey também, ó. Transformers, McDonald's. Tem um saquinho. Tem ali, ó. Batatinha ali, ó. Batatinha menor ali. Depois a gente vai ver os preços. Vamos ver se a gente consegue... Fazer uma lotinha, ó. E tem aqui no chão também, ó. Aqui os preços devem ser diferenciados. Devem ser mais baratos. Vamos ver o que a gente acha de interessante aqui. E é isso aí, galera. É nóis. E aí, na bagaceira, galera, ó. É assim que a gente curte, ó. Aqui tem muita coisa, mas tem que garimpar, ó. É muita coisa, mano. E o sol aqui no litoral estrala, galera, ó. A quantidade de brinquedo, ó. Tem mais ali também, ó. Mas essa bacia aí eu não tô... Não tô querendo olhar, não, ó. Esse aqui é do... Ah, não. Achei que era do mundo animal. Eu acho que não é, não. Olha, tem minions. Minions tem em todo lugar também. É isso aí. Vamos ver aqui em cima. A gente acha mais alguma coisa interessante aqui, ó. É isso aí. E aí, pessoal. Bonequinha maneira, ó. Nunca tinha visto assim com a roupinha de tecido. Nem sei se é dela mesmo. Mas parece que sim, ó. Tá completinho, original. Rapaz, tem muito Mario aqui também, ó. Só que ele deu uma saída. Não sei se volta tão cedo aí. Mas vamos continuar dando um rolezinho. Vamos ver se a gente acha ele aí pra perguntar os preços. Tem umas revistinhas maneiras aqui. Do... Do Mickey também, ó. Esse aqui é do jogo. Star Wars Mangá, ó. Nunca tinha visto também, ó. Legal. É isso aí. Vamos seguir na caçadinha. Hoje a gente tá aqui em São Vicente, galera. Olha a feirinha como é que é aqui, ó. A galera tá montando ainda, ó. Frente a lagoa aqui, ó. Sensacional, galera. É nóis. É Mariozinho a R$3,00. Mas olha o estado. Aí não dá não, né? Tá muito detonado, galera. Mas tem umas coisinhas aqui, ó. Rapaz, aí tem... Tem item aqui de R$5,00, ó. Aí depende muito do... Do estado. Aqui tá muito bagaçado, galera. Da linha original, ó. Até uma miniatura. Mas tá meio detonadinho, ó. Mas é isso aí. O Bertão já... Arrematou um lote ali já. Depois eu mostro pra vocês aí. É isso aí, galera. Vamos seguir na caçadinha. É nóis. Olha aí, pessoal. Na bagaceira aqui, ó. Olha aí, ó. O que a gente achou. Muito maneiro. É estilo Chapmei, ó. Aí eu vou colocar as arminhas nele. Vamos ver se fica melhor, ó. Mas é muita bagaceira aqui, galera. Ainda tem uma música rolando aí. Nem sei se vai dar direito. Mas vamos ver. Vamos ver se a gente acha, hein, ó. Alguma coisa interessante. Olha o Woodyzinho aqui, ó. Olha esse aqui. Miniatura total, ó. Original. Da Topical. Já pegamos umas coisinhas já. Hoje tá aí o Roberto aqui, ó. Dinossauros. É isso aí. Vamos ver se o rapaz... Quanto que é esse aqui. Vamos levar esse aqui, ó. Mas, rapaz, tem muita coisa ali, ó. Carrinho, tudo, ó. Tem até micro-ondas ali, ó. Olha, tem umas pelucinhas aqui, maneiras também, ó. É isso aí, galera. Aí, pessoal. Vou pegar esse lotezinho aqui, ó. Na barranca do... Na barranquinha do rapaz aqui, ó. Do menino. E tem umas coisinhas aqui também, ó. Olha isso aqui, ó. Que dó. Todo lascado, ó. Sem o rabo. Aí, ó. Tem mais ali também. Tem uns... Super massa ali. É legal, aqueles... Da super massa ali do dentista. Combinha, maneiro. Vê a combinha, tá quanto? A combinha, né? Não, André. É, ó. Mais um na combinha. Tá sem os adesivos. Mas ela tá inteirinha. Tem Mário, galera. Todo lugar tem Mário, ó. Esse adesivo tá um pouquinho detonadinho. Mas é isso aí. Bastante McDonald's. O Bertão já tá... Isso aí é o quê? É Chapman, Roberto? Meio. Aí, ó. Que louco. O Bertão já pegou ali, ó. Ó o Divertidamente. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Esse é McDonald's também, né? Megamente, né? É. Aí, ó. Quem sabe tá aí, mano. É isso aí. Enquanto isso, na sala de justiça. E aí, rapaziada? Pessoal. Mostrar pra vocês, ó. O que a gente pegou na caçadinha aqui, ó. Isso aqui é tudo do Roberto, ó. Pegou um lote bom de bonecos aí de 30 centímetros, ó. Pegou esse aqui, ó. Tá maneiro. Só que a pintura dele, ó. Tá bem detonada. E a boca aqui, ó. Tá sem os dentinhos, ó. Mas a pintura tá bem lascada. Tem várias manchas. Esse aqui acho que vai pro look, hein? Aí, ó. E tem mais aqui, ó. Peguei esse aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Infinity. Não sei se tá funcionando, mas vai ficar pra coleção, ó. Esse aqui foi baratinho. Esse aqui o rapaz vendeu a 5 reais. Tá só com detalhezinho aqui, ó. No farol. Mas tem mais coisas, ó. Tem moana. Tem baia... Baia... Baiazinha, ó. Baiazinha pegamos dois, ó. Tem esse cascãozinho aqui, ó. Que é só dar uma limpada. Vamos ver se vai ficar bom. E tem mais aqui, ó. Bonezinho do Mickey, ó. Esse aqui é o lotezinho do Roberto, ó. Tem mais coisa aqui também, ó. Tartaruga ninja, ó. Carrinho. Só coisa boa aqui na feirinha, galera, ó. E é isso aí, pessoal. Vou deixar o link aí na descrição do nosso grupo de WhatsApp. Quem tiver interesse, só chama lá. Eu vou também pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal Esparceiros. O link também tá na descrição. Então é isso, galera. Beijo, abraço e... Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON